Como Nelson Gonçalves morreu Nelson Gonçalves foi um cantor e compositor brasileiro. Ele fez um enorme sucesso no século XX. Sua voz inconfundível e sua interpretação apaixonada das canções românticas o tornaram um dos artistas mais bem-sucedidos de sua época. Ao longo de sua carreira, ele alcançou o incrível número de mais de 75 milhões de discos vendidos. Antônio Gonçalves Sobral, mais conhecido como Nelson Gonçalves, nasceu em 21 de junho de 1919, na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Ele era filho dos imigrantes portugueses Manuel Gonçalves Sobral e de Libânia de Jesus. Embora seus pais fossem de Portugal, eles se conheceram no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda morando na capital do país, o casal teve seu primeiro filho e pouco tempo depois se mudaram para o estado do Rio Grande do Sul em busca de melhores condições de vida. Foi no período que estavam morando no sul que Nelson nasceu. A vida no novo estado não trouxe a melhora significativa que a família estava esperando e cinco anos depois já estavam se mudando novamente. Em 1926, com cinco anos, Nelson Gonçalves se mudou com toda a sua família para São Paulo, cidade que passaria sua infância e adolescência. Em São Paulo, ele começa a estudar no Liceu Eduardo Prado. Seu período como estudante foi de enormes dificuldades, principalmente por sofrer na época de um problema na fala. Nelson tinha um problema fonético semelhante à gagueira, que o obrigava a falar muito rápido. Seus colegas de classe não aliviavam para ele e faziam muitas piadas com sua dificuldade de falar e o apelidaram de metralha. Ele também era muitas vezes castigado por sua professora, que não tinha nenhuma paciência com ele. Na adolescência, Nelson Gonçalves acabou sendo expulso da escola e começou a ajudar no sustento da família, dando seus primeiros passos como cantor. Seu pai, que além de trabalhar no ramo dos tecidos, realizava vários bicos para melhorar a renda familiar. Um desses trabalhos era como artista de rua tocando violino. Sem estar estudando, Nelson começou a acompanhá-la em seus shows improvisados, atuando como cantor. Entre uma gorjeta e outra, eles conseguiam algum dinheiro. Com o tempo, seu pai começou a se dedicar cada vez mais à música, deixando Dona Libânia sozinha cuidando dos negócios de tecidos. Disposto a ter uma carreira como cantor, seu Manuel passou a cantar fados em barbearias e bares. Essa escolha trouxe vários problemas não só para ele como para toda a família. Com a vida noturna, vieram os vícios e as amizades duvidosas, prejudicando a vida dos Gonçalves. Com menos dinheiro em casa, Nelson trabalhou em vários empregos. Entre esses empregos estava um jornaleiro, mecânico e irachate. Em 1935, com 16 anos e precisando de dinheiro, ele se aventura nas lutas de boxe. Com apenas um ano praticando o esporte, ele consegue o título de campeão paulista na categoria peso médio. Embora tivesse talento para o esporte, Nelson Gonçalves resolve após dois anos abandonar o boxe para se dedicar ao seu sonho de ser cantor. Mesmo com parte de sua família já envolvida no meio musical, seu começo de carreira foi bastante complicado. Seu problema de fala era algo bastante percebido pelas pessoas, o que o deixava muitas vezes inibido, porém, ele continuou em frente. Ele começou a participar de programas de calouros, sendo reprovado várias vezes, e quando conseguiu uma oportunidade, ela não durou muito tempo, e o cantor precisou voltar para profissões fora da música. Em 1939, aos 20 anos, Nelson Gonçalves se casa com Elvira Mola, com quem terá dois filhos. Foi graças à família de sua esposa, que ele conhece a cantora Sônia Carvalho, foi ela quem sugeriu seu nome artístico, e também entregou-lhe uma carta de recomendação para a Rádio São Paulo. Após alguns testes, ele assinou o contrato com a rádio, ganhando seu primeiro salário como cantor. Sem muita sorte, ele acabou sendo demitido devido ao início da Segunda Guerra Mundial, e as incertezas que o evento trouxe na época. Em 1941, ele se muda com toda a sua família para o Rio de Janeiro, acreditando que na capital teria mais oportunidades. Porém, novamente a história se repetiu, e após passar enormes dificuldades, ele retorna para São Paulo. Nelson Gonçalves nunca desistiu de virar um cantor, e passou a cantar em bares em troca de gorjetas. Após mais uma tentativa de tentar vencer um programa de calouros, ele acaba conseguindo gravar um disco de 78 rotações. Com o disco, ele consegue chamar a atenção da gravadora RCA Vitor, que resolve investir no cantor e produzir seu primeiro disco como profissional. Um mês após gravar seu primeiro disco, ele já estava contratado pela Rádio Mairink Veiga. Agora com uma gravadora, seu sucesso aconteceu de forma rápida, ainda na década de 40, o cantor já demonstrava o que viria a ser uma carreira brilhante e repleta de sucessos. O estilo musical de Nelson Gonçalves é frequentemente associado ao samba-canção, um gênero que floresceu nas décadas de 1940 e 1950, caracterizado por suas melodias líricas e temas românticos. Nelson também explorou outros estilos como a valsa e o bolero, sempre com uma abordagem que destacava a expressividade e o sentimento. Entre as músicas que marcaram seu início de carreira, destacam-se algumas que não apenas definiram sua trajetória, mas também se tornaram clássicos eternizados na memória afetiva do país. Uma dessas músicas é a Maria Bethânia, uma valsa lançada em 1945. A canção não só foi um sucesso na voz de Nelson, mas também inspirou Caetano Veloso a escolher o nome de sua irmã, a também famosa cantora Maria Bethânia. Com o sucesso, também vieram os problemas em sua vida pessoal. Sua esposa não aguentou continuar com ele, e no final dos anos 40, o casal se separou. A separação ocorreu devido à vida boêmia do cantor, que além de permanecer vários dias fora de casa, era conhecido por ter várias amantes. Foi num relacionamento extraconjugal que nasce sua filha Maria. Após a separação de sua esposa, ele se torna cada vez mais desregrado, frequentando as noites cariocas e se envolvendo com vários malandros da cidade. Com as mais companhias, também vieram os vícios em substâncias ilícitas. Na década de 50, ele se envolve com a cantora Lourdinha Bittencourt, mas devido aos vícios do cantor, o relacionamento não dura muito tempo. Em 1964, ele se muda para São Paulo com a sua nova companheira Maria Luís e os filhos Ricardo e Jaime. Na capital paulista, sua vida pessoal continuou lhe trazendo problemas. Em 1966, ele foi preso por porte de drogas. Apesar de ser um dos cantores mais famosos do país, os policiais não aliviaram para ele e seu período preso foi bastante traumático. Com sua saída da prisão, após provar sua inocência, Nelson Gonçalves resolve buscar tratamento e dar seguimento em sua carreira artística. Mais focado em sua carreira artística e conseguindo manter seus vícios controlados, ele consegue emplacar vários sucessos nas décadas seguintes. Entre elas estava a música Naquela Mesa, de 1974, que se tornou sua música mais tocada. A interpretação de Nelson Gonçalves em Naquela Mesa é impecável. Sua voz, carregada de emoção e sentimento, traduz com perfeição a dor da saudade e a nostalgia do amor perdido. Cada nota transborda emoção, transportando o ouvinte para dentro da canção e fazendo com que ele se identifique com a história narrada. Nos anos seguintes, Nelson Gonçalves continuou com sua carreira, realizando shows e gravando discos. Até mesmo com o desinteresse do público por seu estilo musical, o cantor conseguiu manter seu nome vivo, realizando parcerias com artistas que estavam em alta como Lulu Santos, Herbert Viana e Legião Urbana. Seus últimos anos foram marcados por problemas de saúde e homenagens. Ele enfrentou problemas cardíacos e diabetes, que o limitaram em suas atividades musicais. Mesmo assim, o cantor continuou se apresentando em shows e eventos esporádicos, sempre demonstrando sua paixão pela música e pelo público. Um ano antes de falecer, Nelson Gonçalves havia lançado seu último trabalho que recebeu o nome de Ainda Cedo. O CD alcançou boas vendagens chegando ao número de 150 mil exemplares, deixando o cantor muito feliz. Nesse período de sua vida, ele já estava morando junto de sua filha Margarete Gonçalves, no bairro da Gávea. Apesar de sofrer com problemas de saúde, ele aparentava estar com a saúde muito boa. Em 18 de abril de 1998, enquanto estava festejando junto de sua filha e de alguns amigos, ele começou a passar mal e acabou indo a óbito no apartamento de sua filha. Nelson Gonçalves morreu no dia 18 de abril de 1998, devido a um ataque cardíaco. Ele estava com 78 anos. O velório de Nelson Gonçalves ocorreu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, atraindo cerca de 600 pessoas entre fãs, parentes, amigos e artistas como Ângela Maria, Jerry Adriani, Fagner, Agnaldo Timóteo e Emilinha Borba. Seu corpo foi levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros, até o bairro de Botafogo, onde foi enterrado no cemitério de São João Batista. Mesmo após sua morte em 1998, o legado de Nelson Gonçalves permanece vivo na memória do povo brasileiro. Suas canções continuam a ser lembradas e prestigiadas por todas as pessoas que admiram uma boa música. E foi assim que Nelson Gonçalves morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!